Pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês que, que nem diz o meu amigo, como é que é o teu nome mesmo? Olha o Roberto aí, adeus, irmão da Pra Frente Brasil, o Roberto me ensinou uma coisa, que nem diz ele, nada se... como que é, irmão? Nada se cria, tudo se copia. Olá pessoal, tudo bem? Passando aqui rapidinho pra lembrar vocês do aplicativo aí, né? Outro link, não esquece o aplicativo feito pensando no motorista. Pessoal, vou mostrar uma coisa pra vocês que, que nem diz o meu amigo, como é que é o teu nome mesmo? Olha o Roberto aí, adeus, irmão da Pra Frente Brasil, o Roberto me ensinou uma coisa, que nem diz ele, nada se... como que é, irmão? Nada se cria, tudo se copia. E ele viu e disse que não acreditou igual eu. E aí agora, o Roberto vai me ensinar, ó, eu tô sem torre, vocês vão ver aqui, ó, eu tenho a torre da Tim. Ai, não dá pra enxergar aqui, aqui ó, deu. Deixa eu focar aqui, pra vocês poderem ver. Aí ó, eu tô com a torre da Tim ali, e da Vivo, não tem torre nenhuma, tá vendo? Ó, aqui ó, não tem torre nenhuma da Vivo, que é o segundo ali, ó. Quer ver? O Roberto me ensinou um jeito de fazer, aparecer o sinal no celular. Cadê, Roberto? Vai. Então agora, nós vamos pegar aqui o celular, né? E nós vamos colocar dentro dessa... Na antena, dizendo que é uma antena. Dentro dessa antena, ultra, super potente aqui, feito com garrafa PET e pedras, né? Vamos colocar lá dentro da garrafa, e daí você que deu no celular, você manuseia o celular pra procurar a torre, se é que já não deu, Torre. Não, Romário. Não deu? Você vê, gente, eu não acreditei num negócio desse. Olha isso. Vou pôr pra procurar aqui, ó. Configuração de rede, SIM 2. Configurar, selecionar automaticamente. Vai procurar a rede agora. Vai procurar a rede. Olha lá. O Tim já lotou, né? Tá cheio. É, o Tim tava pegando. Agora vocês vão ver o Vivo. Gente, é fora de série um negócio desse. Tá procurando, hein? Tá incrível, mas é verdade. Demora, mano? Tá demorando pra achar, né? Tem paciência, tá? Meu Deus. Ah lá, apazou. Acendeu. Tá procurando ainda, né? Vamos mudar de lugar. Não, não, vamos mudar de lugar, mas é que tá procurando ainda. Vai. Você sempre faz isso, Romário? Sempre faço isso. Quando eu chego nos lugares que não dá sinal de celular, eu já dou um jeitinho de arrumar uma garrafa. Pedra, tento botar lugar, né? E já monta a minha antena. A antena é portátil. Aí a minha antena, que eu fico... Aí, né só. Pra poder navegar, poder entrar em contato com a família, né? Com a esposa, os filhos. O fato é que sem celular eu não fico, não. A gente sempre dá um jeitinho, né? Eu aprendi a fazer isso aí com os parceiros da rodagem e todos os lugares que eu tô. Eu não sabia disso, nem imaginava. Agora o seu, não sei porquê, tá demorando pra achar, mas certeza absoluta que dá sinal, sim. O tinge tava um pouquinho apagado, tá todo completo lá, né? Agora tá procurando o seu sinal da Vivo, isso, né? É. Vamos pôr pra procurar de novo. Pera aí. É, tá meio lento, não sei porquê. Aqui ó, configuração de rede, dois, automaticamente. Aí. Vamos lá. Mais, né? Que demora. Sabe por que a gente tá filmando? Acho que é só. Aquela hora nós tava lá, pegou bem novo. Na hora. Não é porque não tá muito dentro? Não. Tem diferença isso? Não. Diferença de posição. A gente tá num lugar, tá no outro, você vai procurando uma posição melhor. Vamos ver. Vamos procurar, mas não tá certo. A Prisênia foi lá buscar a garrafa pra fazer o dele, gente. Mas vou falar uma coisa pra você e eu nunca no Brasil que eu ia imaginar um negócio desse. Ah, depois dessa, eu não fico mais celular de jeito nenhum. Depois que eu aprendi isso. Aqui ó, olha isso, gente. Olha aqui. Olha isso. Ó, aqui não pega a Vivo, ó. O Tinta... Ele pega o Tinta. O Tinta 4G, né? Mas pega mais ou menos ainda. E o Vivo não pega. E olha aqui, ó. Chega a pegar o Vivo. O Tinta 4G e o Vivo tá 3G. E chega a pegar o Vivo com a internet. Vocês estão vendo um negócio desse? Gente, é fora de sério isso. Meu Deus do céu. Olha isso aqui, ó. É, fica sem celular quem quer, né? Ó. Ó, agora show de vez. Aí, ó. Registrado na rede, ó. Olha isso. Olha, que raio. Ninguém fica sem celular, não. Ó, 4G no Tinta e 3G no Vivo, né? Tudo numa garrafa pet e um monte de pedra. Obrigada a nossa amiga aí que me ensinou, ó. E agora eu ganhei até uma antena. Essa antena vale ouro, hein? Vale. Tira a gente numa... Nossa. Nossa, a gente está na beira da estrada, esse sem celular, sem nada. Você tem uma anteninha dessa daí, ó. Você tá feliz da vida. Você resolve o teu problema, né?